Olá, bom dia! Essa aqui é a carga que vai para o nosso cliente, lá do Rio Grande do Sul. Meu muito obrigado pela compra aí, Seu Oswaldinho. Um abraço aí, somos nós aí. Vai com o Nectur UHF. Aí ele comprou uma aqui de 80 watts, nós estamos mandando para ele uma de 150 watts aí. E é isso aí, Seu Oswaldinho. Um abraço, muito obrigado aí. Conte com a gente, nossos representantes. Mas a seguir, detalhes de nossa carga, hein? Um abraço. Olá meu, muito obrigado aí por ver nossos vídeos, assistir nosso canal aqui, seguir nosso canal. Meu muito obrigado aí, um abraço de coração. Vamos falar um pouquinho de nossos produtos aqui. Somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado. Aproveito a oportunidade também para agradecer nossos distribuidores e representantes aí pelo Brasil, tá bom? Somos uma empresa nacional gerando empregos e oportunidades aqui no Brasil. Aproveitando aí, inscreve-se no nosso canal e deixe seus comentários, tá bom? Aqui nossa carga de RF, ela suporta picos de 100 watts. Vai com o conector aqui ó, N macho. Temos outra versão aqui ó, com N macho. Essa versão já suporta aqui uns 100 watts. É um perfil ultra compacto, né ó. De projetado para dissipar o calor mesmo. Essa tá com o conector N macho também, mas ela vai com o conector UHFM, NFM, tá bom? Aqui, essa versão vai com N aqui ó. Tem uma atenuação, nós vendemos contra dois tipos de atenuações. Uma maior que 30 dB e outra com uma atenuação fixa de 30 dB. Independente da frequência aqui, ela mantém fixa um nível constante de 30 dB. Muito utilizado em analisador de espectro, monitor de serviço, tá bom? Temos a versão aqui de 100 watts e 150 watts. Temos essa outra versão aqui com o nosso cliente aqui, né? Comprou aqui. Vai conector de ouro, é UHF, né? Fêmea, especificação do nosso cliente. Suporta aqui ó. 150 watts, tá bom? Um pouco robusto também ó, para usar em bancada aqui. Muito bacana, hein? Fabricamos também antenas, né? Dual Band, antenas VHF para uso de transmissão de FM. Ajustável em toda a faixa de frequência. E outra versão aqui ó. Conector filhotinho de carga aqui ó. O HF também ó. Conector de ouro aqui, tá? É um ouro industrial, mas é ouro. E temos a versão também com N nessa versão aqui, tá? Temos versões mais robustas ó. Essa que suporta... Deixa eu verificar aqui. 150 watts ó. Esse padrão um pouquinho mais robusto também. Temos versões até de 500 watts. E a partir dos 200 watts é com atenuação maior que 30 dB. Ou 40 dB. Não temos ainda com ajuste fixo ainda. Tá bom? E temos também nessa versão aqui. 250 watts com perfil baixo também. Caso queira, tá bom? E é isso aí. Meu, muito obrigado por ver nosso vídeo aí. Assistir nosso canal. Seguir nosso canal. E apoiar a indústria nacional. Estamos juntos aí. E não se esquece de se inscrever nosso canal e deixar seus comentários. Um abraço aí. E vamos à luta aí. E aí 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 Amém. 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 Amém.